Lagoa da Serra 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 Esse grande evento, viu? É a sexta edição do Calvogado. É a sexta edição do Calvogado O Prefete é o único Prefete que é diferente dos iguais. Só tem dois, um tem de estado em Alagoas. Ele tá aqui se destacando no meio dessa vaca aí da mamaca. Jorge de Aprende, marcando presença na Cavalgada aí. Amigo Zé Devar, Jorge de Aprende, família, esposa, irmão. Aí, cunhada, todo mundo pro cá, viu? Olha o vaqueirinho aí, ó. E Pedro da Nações, ó. Solução ambiental, Pedro da Nações. Em Arapiraca, no Mundo Novo. Lá, próximo ao grupo. A equipe ama a Cavalgada aqui de Cotecato. Nós é marcante também presença, viu? A equipe aí, um grande abraço aí. A coisa é a equipe ama a Cavalgada. Quem vê e quem vê, um abraço também, viu? Vamos juntos. Dois vaqueiros preparados, um puxa, outro batisteira. É 17 de setembro, essa data é de primeira. É Lúcio Carlos Medeiro convidando pra Cavalgada Alto Serrano, que é a top da Palmeira. Alô, meu cavaleiro, alô, minha amazona. Prepara que 17 de setembro é a Cavalgada Top Show na Palmeira dos Índios. A Cavalgada Alto Serrano, na organização de Lúcio Carlos Medeiro e família e amigos, convidando os senhores cavaleiros e amazonas pra essa grande cavalgada, a cavalgada da história de Palmeira dos Índios. Então, fica de fora não, cavaleiro. Fica de fora não, amazona. Prepare e vem, que o moído é garantido. Tem forró no curral, tem doca só forneiro, tem slime vaqueira, tem banda supap e outras atrações mais. Ferreirinha do Gato, Cassiana Boiador, mais ou menos assim, ó. Meu gibão velho remendado, de tanto ao correr rasgou. Chama e vem, meu cavaleiro! Esse nome tem conceito aqui no Brasil inteiro. A empresa do Fabinho é no Nordeste Brasileiro. Deixou bom pra divulgar e proteção veicular, é liderança no Brasil inteiro. E aí, o Fabinho é pioneiro e eu preciso divulgar. O homem é preparado e não promete pra faltar. Eu divulgo com esperança, o nome é liderança, é proteção veicular. E aí, galera, olha com quem eu tô aqui, com o pessoal da ARS Garantia. Proteção veicular é a número um em Alagoas, em proteção, seguro de carro, motos, caminhão e também tem rastreamento, viu? Esse sim, o Willian tá por cá, junto com a equipe. É isso aí, e o nosso amigo Elton, tudo bem, Elton? Boa tarde, boa tarde, meu amigo Cícero, beleza do sertão. Gente, é isso aí, segunda edição, segunda cavalgada do nosso amigo Tiago. E, como sempre, o grupo ARS Garantia Proteção Veicular está presente aí, mais um evento, segunda cavalgada do nosso amigo Tiago. Quero agradecer ao Tiago pelo convite, nosso muito obrigado. E a você, Cícero, que sempre está presente, beleza do sertão, nosso muito obrigado e pelo carinho que você tem, ARS Garantia. Aquele abraço de uma alta vantagem. Olha aí, tem aqui em Coitete, tem água para dar bola nos cavalos, viu? A rogada velha diferente, viu? Tiago Rocha. Parabéns aí ao Tiago Rocha. E também, e aí? Parabéns ao Tiago Rocha, e ao prefeito. Vou dar uma galera aí, o professor Oliveiro. Olha o Tiago, olha o Tiago aí, ó. Combustínio de vaqueiro é ou de pá, né? Nem litro de dré, é ou de pá. Chuva na borda, vaqueiro. É, é outro aí também, nosso amigo William. O William tem garantia aí, ó. É diferenciado. Chuva na borda. Valeu, meu amigo. Top, hein? Obrigado, viu? É o sismo do canal do sertão, né? Então, um jeito é misturado. É, é o Belezinha. Valeu, abraço a todos os nossos clientes aí da ARS Garantia, Proteção Veicular. O que você vai gravar? O que você vai gravar? Se que vai rolar, ouve o curso de fuma aqui Se o curso de fuma é só estar aqui É borrota, ó É, mas o senhor Então, então, então Olha lá Eu tô com a minha, tô pra caracar Tá bebida, eu não me faça Caricara, cachando, cachando Pago uma bebida aqui Tá com a cerveja, ela não me engana Não me engana, eu não me engana Eu tô bebendo, tô pra caracar É uma bebida, agora de fora Essa caridade, cachando, pê no demora Tá com a bebida aqui, tô com a cerveja, ela não me engana Não me engana, olhou, não me engana É, mas a mulher do dia, cansa, não me engana É, mas a mulher do dia, cansa, não me engana É, mas o senhor Vai, eu, cara, amiga, queira, 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 queira Queira, 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 queira É, mas o senhor Eu tô com a goreira, de rodada Valeu Rodrigo Campeiro, meu amigo Rodrigo Campeiro é amigo meu e desse aqui É amigo e irmão Eu comecei a engaquear no ramo de Calaugada Pra ver irmão com mais de Rodrigo Campeiro É diferente, é diferente Valeu Rodrigo, um abraço pra você Sua família, seu pai E seu irmão, que Deus coloque ele no bom lugar Viu? Amor e lá Amor e lá E vai vindo aí Segunda edição do Cavalás, você vê o Tiago Rocha Estamos aqui em Garcim, já chegando Já no Luginado Grande abraço aí pro motoreito do trem Segunda edição do Cavalás, você vê o Tiago Rocha Cavalás é diferente, pra mais de 500 cavalos, tá registrado aí, documentado Canal Beleza no Sertão Um abraço a toda a Vaqueirão que tá marcando presença E também a gente aproveitar e mandar aquele abraço aí Os patrocinadores aqui, ó Bastante patrocinadores Muita gente pra gente falar o nome, mas vai vendo aí, ó Tá tudo aqui, ó, na camisa, hein Ó Tiago é diferente, viu? Tiago Rocha E Adilson Rocha Organização aí Nosso grande amigo aí O Adilson Rocha Ó o cavalo, ó o boi lá, Vaqueiro A Vaqueira vai botar pro cá Agradecer e dedicar a todos os cavaleiros das Amazônias Todas as equipes que aqui marcaram presença É isso aí, vamos simbora Cada apoio aí da Guarda Municipal E vem chegando a cavalgada já aqui Do Engaci Olha aí Galera, vamos ver aí É isso aí Obrigado a todos aí Estamos retornando aqui pra Essa segunda edição do Cavalgada aí Nosso amigo Tiago Rocha É isso aí, grande abraço a todos que Vieram pra Cavalgada Desde já agradeço De A a Z, pra não esquecer de ninguém Em nome de Tiago Rocha Em nome de toda a Vaqueirama Que veio pra cá Em nome das equipes aí Pessoal do Coitete de Noia Palmeira dos Índios Pessoal de Caíbas Pessoal de Elapiraca Pessoal daqui de Igaci Pessoal de Taquarana E Coitete do Noia também, viu? Vai, galera, geral Geral Se eu repetir a sequência aí Peço desculpa O pessoal da Elapiraca tá ali, ó É os Casca de Bala Olha os meninos aí, ó O pessoal da Guarda O pessoal lá, o Vaqueirama Casca de Bala Tá ali, ó Os homens de amarelo ali, ó Chama Eita, galera Já é diferente Vou tirar uma fonte Que aquela equipe Que aquela equipe merece, viu? Ó o meu amigo aí, ó Juntos e misturados Cavalgada boa Top de verdade Sempre com a região Jacaré Pessoal do Jacaré Aquele abraço, hein? Aqui perto de Igaci, né? É isso aí Deixa eu falar aqui com os meninos aqui, ó Equipe Casca de Bala Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê os homens aí? Bora, Vaqueirama Bora, Vaqueirama Eita, galera aí Casca de Bala Marcando presença aqui Pessoal, veio de Arapiraca Pronto e preparado Pra fazer presença aqui Esse aqui tava na Casa dos Arreios Tudo já, Galeguinho? Primeira Casa dos Arreios lá O preço é bom, hein? Primeira Primeira toda, viu? Olha E tem uma senha Quem chega lá na Casa dos Arreios Falar que viu No Beleza no Sertão Tem aquele desconto especial, viu? E se não der o desconto Eu vou até lá e dou Essa pixiga, é ou não é? Comprou? Olha aí Olha os Arreios aí Comprou lá Semana que vem Vou comprar a minha senhora E fala o nome Beleza no Sertão Que é um desconto A senha é Beleza no Sertão Beleza no Sertão Olha Pessoal do Planalto Cavaco Santa de Virgem Santa de Virgem Incação Incapim Marcando presença, valeu? Vamos juntos Obrigado, Vaqueirama Comprou?